E com o preço que está a gasolina hoje em dia, você chegar naquela mulher e falar assim que vai buscar ela de carro é quase dizer um eu te amo hein Bom pessoal, quem acompanha o canal Contabilidade TV sabe que eu estou falando ali direto sobre a alta de preço da gasolina e do diesel É caminhoneiro querendo fazer greve, é pessoas deixando de andar com o carro porque não tem mais jeito de pagar Aliás as pessoas começaram a vender seus carros como no anúncio que aparece aí no seu vídeo Vendo meu carro por 30 mil reais com tanque cheio de 321 mil reais O tanque está valendo mais que o carro né O fato é que a gasolina está tão cara, mas tão cara que aquele direito que todo mundo conhece de ir e vir está mudando Agora ou você só vai ou você só vem, os dois juntos não tem como Os dois juntos não tem como Então no vídeo de hoje eu resolvi dar dicas para você poder economizar na gasolina E a primeira dica é Eu quero saber Não compra gasolina Parece óbvio né, mas é verdade Não compra cara, se você não comprar você vai economizar É mais ou menos Sério cara que louco, eu não sabia disso, se eu não comprar eu não vou gastar Então não compra gasolina não cara, anda a pé, anda de bike, muita gente está fazendo isso aí e está dando certo Então partiu andar de bike A segunda dica para lá de valiosa é a seguinte Pega uma carona Tá Léo, mas se a pessoa não quiser me dar uma carona Aí você faz igual essa imagem que aparece no seu vídeo Ai, mas eu não quero dar carona Cala a boca, vai dar carona e pronto A pessoa vai dar carona e pronto Uma solução bem funcional né Agora se não tiver jeito e você tiver que realmente andar de carro Eu vou dar umas dicas mais tradicional para você E a primeira dica é a seguinte Mantenha os pneus calibrados Quanto mais murcho o pneu, mais força o motor vai ter que fazer para poder manter o carro em movimento Esse motivo é um dos principais aí que elevam o consumo de combustível E que pode ser evitado mantendo uma rotina de calibragem a cada duas semanas Seguindo as recomendações de fábrica Normalmente elas se encontram na tampa do abastecimento Então basicamente é isso Se você não sabe a pressão ideal do seu carro Aquela tampinha ali no seu carro Onde você abre para colocar gasolina Ali está marcado a recomendação ideal para o seu tipo de carro Para o seu tipo de pneu Então fica a dica A segunda dica é deixe os filtros de ar limpinhos Os filtros garantem a fluidez necessária para manter o motor funcionando Caso estejam muito sujos Acabarão forçando o motor a usar mais combustível Felizmente essa manutenção pode ser bem mais esporádica A cada 15 mil quilômetros em média E não custa muito caro A terceira dica é evitar os pequenos trajetos Para ligar o carro e aquecer o motor muito combustível é usado Assim trajetos curtos ou com muitas paradas podem acabar aumentando a conta Por isso antes de sair de casa procure planejar suas atividades Para ligar e desligar o motor o menor número de vezes A quarta dica é usar a marcha adequada Assim você não força o motor Se você está conseguindo manter uma boa velocidade Não vá deixar a marcha muito baixa Quanto maior a marcha maior a economia Desde que é claro a velocidade e o rendimento do motor estejam de acordo A quinta dica é evitar carregar o peso desnecessário Estima-se que a cada 45 quilos a mais de carga O consumo de gasolina aumenta em 2% Por isso não fique carregando objetos supérfluos de um lado para o outro O ideal é carregar consigo apenas os que será necessário para aquela viagem que você vai fazer A sexta dica é tirar o pé do freio Por insegurança muitas pessoas andam com o pé em cima do pedal do freio Em alguns carros qualquer coisa encostada ali pode diminuir a rotação do motor Que consumirá mais gasolina para poder voltar à velocidade normal Só utilize o freio na hora que realmente for necessário parar ou ficar mais lento E a sétima dica é não ficar rodando com óleo vencido Você sabia que você pode economizar até 10% de combustível Se manter o óleo do motor sempre em dia E não prefira também acatar as recomendações do fabricante Quanto ao tipo de óleo ideal para o seu carro Então é isso pessoal Com essas dicas valiosas você consegue economizar um bom combustível Afinal hoje em dia com o preço da gasolina tão caro Onde tem um monte de imposto, um monte de tributo Aquela roubaleira embutida A gente tem que fazer milagre, não é mesmo? Fica essas dicas aí Outra é usar os aplicativos aí Como por exemplo Uber, 99Taxi, entre outros Bom pessoal, e você? O que você faz para economizar a gasolina? Deixa aqui nos comentários Muito obrigado, quer assistir esse vídeo? No final desse vídeo eu vou deixar um link aqui para você conhecer meu outro canal Deste ladinho aqui eu vou deixar um vídeo aí para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior o link para você poder inscrever-se Não sai do canal não, meu bruxo Se inscreve aí no canal e até a próxima Ah cara, hoje em dia realmente o dia dos namorados chegando Eu penso que a pessoa que leva a sua amada para lá e para cá de carro É uma prova de amor fenomenal Não tem nem que dar flores, cara Hoje em dia é assim Não, não, é muito caro o cara a gasolina Está muito caro Tem lugares do Brasil que já chega a 5 reais Daqui a pouco está a 6 reais Está mais caro o litro de gasolina do que o dólar Ei Brasil, país da piada pronta, hein A única solução para este país, a única saída é o aeroporto Vai Corinthians!